E aí galera, o resultado da primeira andada que eu dei ontem aí, ó Viana tá cantando lá em cima, aqui é o Kakaroto, beleza? Viana tá dando resultado já, Kakaroto também, ó Vocês podem ver que o Kakaroto acabou de pão banho aí, tá mexendo na turma dele Beleza galera aí, ó Esse já foi o resultado da primeira andada, como vocês vão ver aí galera, ó Ó, tá vendo? Viana tá cantando lá em cima, mas tá cantando aqui embaixo, ó Gostou aí? Deixa o seu like, beleza? Já tá dando resultado já, da primeira puxada já Tá cantando embaixo todos os dois, mas já tão mostrando alguma coisa, né? Pra quem não tava dando nada calado, entendeu galera? Pois é isso aí, ó Segue as dicas do canal, primeiramente paciência galera Tenha paciência que vai dar certo aí, ó Primeira volta em que eu dei com eles aí, andei com eles ontem de manhã Hoje de manhã eu botei vazio de água pra estivar no banho Eu botei na frente de casa, senão eu vou puxar hoje, porque eu não posso puxar todo dia Por que eu não vou puxar todo dia? Pra eles saberem galera, que eu não tenho tempo todo dia de andar com eles Entendeu? Isso é algo que eu tô fazendo com eles Agora se você pode andar com seu subito todo dia de manhã Poxa cara, puxei todo dia de manhã Beleza? Eu já não pude puxar mais Fui lá, botei a vazio de tomar banho, botei lá na frente de casa Olha como eu já tô ficando nesse vídeo já Beleza? Vocês vão ver, vejo o vídeo anterior galera Vocês vão ver como ele tava lá trepado todos os dois Tava nem um cantando, olha como tá aí, ó Seu cacarô tá aí, já andou lá em cima galera Deixe seu like galera, compartilha seus amigos E tá aí o resultado já da primeira puxada Beleza? Aí ó Paciência galera, até paciência vai dar certo Beleza? Valeu galera, amanhã vai tá saindo o vídeo aí Eu vou tá puxando ele na rua Vocês vão ver como já vão tá O desenvolvimento dele na rua Beleza? A gente tá dando lá na rua ontem Vamos ver amanhã como eles vão estar na rua Beleza? Valeu galera Canta aí cacarô pra encerrar o vídeo Valeu galera